Aqui na Udelta? Sim, aqui, em frente ao meu apartamento Ninguém está seguro em Fortaleza em lugar nenhum? Não, não está, gente que está protegido é o governador E hoje com especialidade, né? Muito especial, porque ele conseguiu reunir um número muito grande de policiais para fazer a segurança dele Ok, muito obrigado Estamos aqui à disposição